E agora nós voltamos a exibir alguns conteúdos que foram produzidos durante o Show Rural 2024. Diversas culturas que podem ser alternativas de plantio foram apresentadas durante a feira. Entre elas, o sorgo que já é cultivado por produtores da nossa região e que pode ser uma opção para o inverno. Olha só! Para a gente falar sobre as novidades da cultura do sorgo, principalmente aqui na região oeste do Paraná, vamos conversar agora com o Paulo Antônio Junqueira, que é diretor de marketing da Nucid. Paulo, bem-vindo ao Programa Aronfag. Obrigado, obrigado Reinaldo, obrigado Celso. É um prazer falar com todos vocês. Como você vê o sorgo na região oeste do Paraná, na nossa região aqui? Está aumentando, o agricultor está captando. Com certeza, com certeza Celso. O sorgo vem crescendo, o produtor conseguiu enxergar que ele tem um cultivo parceiro. É claro que ele tem outras opções como o milho. E o milho é muito interessante, porém o sorgo na janela do sorgo se torna uma baita ferramenta, uma grande ajuda, que ele consegue ter lucratividade em janelas um pouco mais apertadas de plantio, com épocas de menos chuva. Então, com certeza, vem crescendo por todas as suas características e, de fato, com a lucratividade que ele vem entregando para os nossos clientes. Quer dizer, o sorgo tem uma plasticidade, uma época de plantio um pouco mais exatada do que o milho. Porque o milho, à medida que você entra mais em fevereiro, março, você tem uma queda de produtividade muito alta. Começa a ficar um pouco arriscado. É bem isso que a gente comenta. O sorgo te confere uma grande segurança. A necessidade hídrica de um sorgo, quando comparado a um milho, é metade. Então, teoricamente, eu preciso de menos chuva num sorgo do que num milho. Então, eu consigo ter uma segurança maior ao longo do meu ciclo. Então, é uma cultura que, de fato, ajuda bastante e traz rentabilidade para os agricultores da região. Com certeza. Praga principal do sorgo, porque não é uma cultura muito assim, disseminada na nossa região. Sim, tá. E o cuidado que deve ter. Vamos falar, e outra coisa, vou me dar uma pergunta. Cigarrinha. O sorgo, sim, ele é hospedeiro da cigarrinha, porém, a cigarrinha não transmite o problema que ela consegue trazer para o milho. O milho, o sorgo não fica enfesado com a cigarrinha. Certo, certo. Ela é uma praga, mas não é uma praga importante, tá? Não traz problemas para o sorgo, tá? O que é uma grande vantagem. É uma opção para o agricultor que tiver uma área muito infestada, uma região que tem muita cigarrinha, ele pode colocar o sorgo que, com certeza, não vai ter. Sem dúvida alguma, inclusive os nossos clientes prezam por isso, tá? Áreas que eles têm muita pressão de cigarrinha, que tem difícil controle, o sorgo é uma ferramenta que ajuda muito. Ele não tem problema com dor de cabeça e de cigarrinha no sorgo. Vou fazer uma outra pergunta agora. Da praga, vamos para as doenças. Sim, claro. Doença, faz tratamento fúngico, como que funciona? Com certeza, desde o tratamento de sementes, a nossa semente já vai tratada com princípio ativos de fungicida, então desde o tratamento de semente, durante o ciclo, a gente faz pelo menos duas aplicações de fungicida, a gente consegue levar o sorgo sadio aí até o final do ciclo, que é muito importante. A doença mais principal seria no grão? Na folha antraquinose. 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 Ok. Agora uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, tem comércio? Tem onde entregar? Com certeza, com certeza. Eu sei que tem três regiões aqui que recebem, né? Só adiantando para você, né? Eu acho que de nada vale a gente ter um baita produto se a gente não tem um canal parceiro que pode receber, né? Com certeza a gente tem pelo menos três canais parceiros bem próximos aqui na região, que recebem esse sorgo, que pagam bem por esse grão do sorgo, o que facilita bastante a vida dos nossos clientes. É, você tem que ter o comércio, né? Quem recebe, pelo que eu sei, você tem Corbelha, Cascavelha, Toledo, tem três empresas aí que trabalham nesse sentido aí, né? Então o agricultor pode ficar tranquilo, né? Exatamente, essas são as mais próximas, né? Mas além disso, por todo o estado do Paraná, a gente tem vários canais de recebimento, vários canais de escoamento desse grão. Quanto a isso, podem ficar tranquilos que a gente tem fortes parcerias que com certeza vão absorver esse produto. E a média, vamos dizer, se eu deu para plantar um sorgo, qual o ciclo dele na nossa região? Porque o sorgo, você sabe que tem o granife, né? Esse que tem grão, né? Que faz para a ração, né? É. Como eu falei, Celso, a gente tem produtos de diferentes ciclos, mas já que você perguntou uma média, com 120 dias, com 115 a 120 dias eu consigo tirar esse grão do campo, desde o plantio até a colheita, com boas produtividades aí, ultrapassando as casas dos sem sacos por hectare. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná. Obrigado, eu que agradeço. Tá aí, a gente vê o sorgo então como mais uma alternativa para a rotação de culturas, né? Com certeza, uma ótima alternativa. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.